Olá meus amigos, meus irmãos, graça e paz do Senhor, bem-aventurados os que promovem, os que buscam a paz. Parabéns hoje para toda a comunidade evangélica da cidade de Caraúbas. Estamos comemorando hoje o dia do Evangelho. Que Deus abençoe essa cidade grandemente. Pastor Ivanildo Leite, pastor da Igreja de Cristo, tem uma palavra para você. O pastor Wellington, que será o pregador de hoje, da live do dia do Evangelho, também tem uma palavra para você. Que Deus abençoe grandemente a nossa querida cidade de Caraúbas. E parabéns a toda a comunidade evangélica na sua data, no seu dia. Feliz dia do Evangelho. Bom dia, queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todo o seu povo nesta manhã. Iluminada por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Queridos, hoje, 10 de novembro de 2020, a cidade de Caraúbas está celebrando a Deus. Por todo o segmento evangélico. Hoje é o dia do evangélico na cidade de Caraúbas. Sou o pastor Ivanildo Leite, pastor da Igreja de Cristo, na cidade de Caraúbas. E quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores desta cidade. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que têm pregado a paz, amor e justiça. Por todo o segmento evangélico desta cidade. Que estão todos de parabéns. Parabenizar a cidade de Caraúbas por ter um povo que, nesta cidade, estão pregando a paz, amor e justiça para todos. Anunciando Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu quero dizer a vocês que este é o dia que o Senhor fez. Que possamos nos alegrar neste dia. Que possamos celebrar a Deus por esta data toda especial. Que Deus abençoe a todo segmento. Que Deus abençoe a esta cidade que está de parabéns. Que Deus abençoe a todos vocês no nome precioso de Cristo Jesus. Tenha um dia iluminado e abençoado por Deus no nome de Jesus. A Pai de Cristo, minha querida cidade de Caraúbas. E a você neste momento que me vê, que me escuta. Eu sou o pastor Hélito da cidade de Apodi. Eu tenho um convite todo especial para você e para toda a sua família. Hoje, dia 10 de novembro, será comemorado na cidade de Caraúbas o dia municipal do evangélico nessa cidade. E nós queremos convidar você, a sua família, os seus vizinhos, para juntos celebrarmos este grande dia. Estaremos realizando um evento virtual. Você acompanhará tudo da sua casa através do canal do YouTube Amicaraúbas. Então, a partir das 19 horas, estaremos juntos, reunidos na Igreja Batista. Um pequeno grupo de pessoas. E de lá, estaremos realizando uma live muito especial para abençoar o seu coração. Então, não perca esta linda oportunidade de adorar, de bem dizer ao nome do Senhor. Não esqueça, hoje, dia 10 de novembro, a partir das 19 horas, o dia municipal do evangélico na cidade de Caraúbas. Nós contamos com a sua sintonia, nós contamos com o seu acesso, nós contamos com a sua participação, para juntos adorarmos ao Senhor. Até logo mais à noite, em nome de Jesus.